Toma vergonha na sua cara Você ainda tá me perguntando se vai parar com essa safada? Ela é uma safada Ela é uma o que? Safada Sa-sa-sa-fada Uma safada É uma safada Salve raparigo, depois de tanto tempo tomei vergonha na minha cara e voltei Mentira, não é agora da vergonha na cara não, gente O negócio que eu já falei pra vocês no meu Instagram Que é esse aqui, já aproveita e me segue lá O que que aconteceu? Aconteceu o negócio da condição financeira Por quê? O meu celular deu problema e eu não tava conseguindo gravar vídeo Toda vez que eu gravava vídeo, que eu mandava lá pro negócio pra editar O vídeo bugava E é por isso que eu demorei pra voltar pro canal Porque a gente não tem negócio do dinheiro Assim, eu tô aí pegando a mão de Deus, dizendo Se o senhor vai queimando, tô no negócio do olho gordo Que eu tô juntando dinheiro, que eu vou comprar meu iPhone, se Deus quiser, esse mês agora Então, manda energia boa pra mim E se você não tiver energia pra mandar, me manda dinheiro Esse é um quadro onde eu gosto de dar conselho pra vocês Muitas vezes pra ajudar, mas às vezes eu acabo ferrando com a vida dos outros Então, bom, vocês assistem porque vocês gostam Dessa vez, eu quis fazer algo diferente Eu quis trazer um convidado E se Deus quiser, se vocês gostarem do convidado E quiserem que eu traga outra pessoa Traga ele de novo Vocês comentam aqui embaixo Gente, comenta aí Vocês são tudo um bando de sem vergonha Sabe por quê? Porque vocês não dão o negócio do like Vocês usam tudo do meu corpo aqui Toda minha mamila, minha sedução aqui E não se inscreve no canal, não dá like Vocês são um bando de sem vergonha Seu sem vergonha Vamos ajudar eu, gente Me... Dá o like Que rufem os tambores Não rufa nada Não rufa nada Chamamos pro nosso canal Vitor Scofield E para a música Para a música Não é pra tocar a música pra ele Valeu A maioria de vocês que me seguem no Instagram Já devem conhecer ele Ele grava vídeo comigo no Kawaii Meu parça, tudo mais Inclusive ele tem um canal aqui no YouTube Então eu vou dar uns 10 segundinhas Pra ele fazer a propaganda dele Enquanto eu faço aquela dancinha da sedução Beleza? Então, seus raparigos Eu tenho um canal no YouTube Como ele já falou Eu faço comédia Vlog E tudo Engraçado com cena e tudo Então tá na descrição do meu canal Se inscreve lá Tamo junto Bom, eu pedi pra vocês comentarem Na minha foto do Instagram O que vocês queriam As perguntas e tudo mais Lembrando Tem que pôr a hashtag Raparigo Responde Senão eu não pego Beleza? E o primeiro comentário Que eu sorteei aqui foi Cat.woodsccp Raparigo Responde O que fazer Quando a amizade Que você mais leva a sério Mais cuida Vai se acabando aos poucos Sem motivo Enfim Quando tudo que aparenta ser Não é Beijão Coisa linda Beijão Cat Ou Kate Não sei como é que fala seu nome Beijão Quequete Uma intimidade Quequete Enfim Então Cada um de nós Vai dar um conselho Entendeu? Se a pessoa não dá valor pra você Se a pessoa tá cagando pra você Você tem que cagar pra ela Tá ligado? Gente pra te dar valor no mundo Não vai faltar Não fique implorando amor Inclusive em breve Eu vou lançar um vídeo aqui no canal Sobre não faça questão De quem não faz de você Mete o pé Tá ligado? Eu sei que dói Dói Você vai se saudar da amizade Mas pode ter certeza Se a pessoa não te dar valor Não vale a pena ficar correndo atrás Beleza? Isso dá merda Isso vai dar merda Ela se apaixonou pelo melhor amigo dela Só que não estamos mais se falando E agora ele tá namorando com minha amiga Mas continua gostando dele É o que acontece quando você decide Pegar o seu negócio do best friend O que você acha? Se eu não tivesse gostado dele cedo Você não estaria com ele agora? Matadinha Ela não tem culpa Ju, você perdeu Você tomou no cheiroso Não tem muito o que fazer Se ele gostasse de você Ele estaria com você Não é mesmo? Um beijo linda Próxima pergunta Caio Silva Stronda Raparigo responde Eu terminei com minha namorada E ela já está com outro O que eu faço? Arrumar outra Ué Ou então O que ele faz? Segue o baile Ajo que ajar Mas o baile vai seguirá Jéssica Anderlani Damasceno Raparigo responde Eu e um menino nos apaixonamos Mas só que tem um problema Ele usa maconha O que eu faço? Então se ele gosta de você Como você gosta dele Fala pra ele parar com a maconha Pra vocês ficarem juntos Se ele não quiser Já sabe Mas quem usa maconha Não vai deixar de usar Por causa de outra pessoa É muito difícil Mano Jéssica Vai depender do nível do seu amor Se você aturar ele Jogando os matinhos aí Engolindo os matinhos aí Negócio da Fum Aí tem que ver o negócio do amor Se você amar e suportar Se não Minha filha Aí você vai ter que seguir o baile Porque não tem muito o que fazer não Ele está em underline de Melo Pô eu tenho um amigo E sem querer Aqueles sentimentos por ele E ele acabou descobrindo E agora Fico sem graça De falar com ele O que eu faço? Mas o problema é que ele descobriu Mas ok Mas ele descobriu E aí Qual foi a reação dele? Ele descobriu E cagou pra você? Se ele está fingindo Que nada aconteceu Finge também Uai Escolhe um aí Ô Vani Para de ser trouxa Vá queimando Toda essa burrice aí Se ele gostasse de você Ele ia se declarar pra outra Vani Mas Vani Ele está naquela vibe Ele não está querendo nem saber Quem jogou a água Ele só está passando o rodo Emily BTS Raparigo responde Eu tinha uma ex amiga Ela saiu da minha escola Uns meses atrás Só que em fevereiro Ela voltou Justo quando eu já havia Esquecido ela Sou bissexual Entre parentes Ela colocou ali A negócio da sexualidade Então provavelmente Ela já deve estar afim Dessa amiga Porque senão Ela não ia expor A sexualidade dela Tentei algumas vezes Voltar a ser amiga dela Tentei até chamar a atenção Mas não dá certo Diz ela que parou De ser minha amiga Porque eu mentia E era grudenta Eu só me iludo com ela O que eu faço Para esquecer Então Emily Pelo que eu estou vendo aqui Você estava afim Da sua amiga Né Então Eu não sei Se ela de fato Era sua amiga Ou se você pegava Ela O que você tinha Se ela não quer Mais estar perto de você Mano Não fique implorando a atenção De quem está não Manda ela cheirar O rabo da cachorra Segue o baile também Não é Mano Gente Eu não sei Mas esse vídeo Parece que eu estava falando Sobre amizade Gente Pode ser amizade Pode ser amor Se a pessoa Se a pessoa não quer Se a pessoa não quer Estar com você Vai doer Vai doer Mas você vai ficar bem Já era Vai ficar assim mesmo Não vou cortar na edição não Diogo Luiz Galo Bruno eu estava ficando Com uma menina Tem um tempo A gente ficou dois anos E depois tivemos uma discussão E acabou tudo Eu tentei conhecer outras meninas E até fiquei com uma Mas não deu certo No fundo No fundo Eu ainda sinto alguma coisa por ela Eu fingo estar bem E não sei o que eu faço Porque sei que não vou ter outra chance O que eu faço Falo pra ela Ou continuo escondendo E tentando seguir a vida Não Você não vai ter outra chance Assim só se O inimigo Você manda ele Nossa cara O inimigo ele é assim mesmo Ele faz pra o que Pra acabar com a tua vida Pra ferrar com você Mano Você está falando O que eu faço da minha vida Você já seguiu sua vida Atrás de outra E agora está desistindo Não Mano Não volta Não volta pra trás Já olhou pra alguém E pensou O que passa na cabeça dela Cortou pra esquerda Naquele pique Não muda nada E ponto com E ponto BR Uma hora Você vai superar Sempre supera Sério Adriano Santos Salve Bruno Bom Eu estou namorando Uma mina E quero muito falar Pra mãe dela Só que ela está com medo De tudo dar errado O que eu faço Ah você só vai saber Tentando né Porque é assim É Se der Se não der Se não der Se não der Se não der Se você achar que der E não der Você tomando cheiroso Se não der Se não der E der Vai tá Na Próxima pergunta Ana Carla Ferreira Raparigo responde Como eu faço Pro homem Que trabalha na escola Que eu estudo Gosto de mim Nossa Ela quer dar Em cima do cara Que trabalha na escola O tiozinho da limpeza Caramba, o tiozinho da minha, da limpeza da minha escola, não tinha só sorte não, mano Era o carinha, ele ainda era manco, assim, ele andava assim, ó E o meu, da escola turtão, pésquiga, pésquiga Mano, esse é pedofilia, ele provavelmente não vai fazer Porque se você se envolver com ele, ele vai preso Então ele vai ficar com medo, pula pra outro Ó, na escola turtão, de boa, ele vai querer pegar adulto Pega adulto, tá, tá Genaína Braga, raparigo responde Eu sempre tive a vontade de ficar com um amigo meu Mas eu não consigo falar pra ele, eu não sei o que fazer Me ajuda Você chega no seguinte e fala Oi amigo, gosto de você Gosto Vamos ficar? Não, feio Eu não queria mesmo, eu tava te iludindo, trouxa, é pegadinha, ó a câmera ali, ó E é assim que faz, se ele te der um fora, você faz isso Você ainda sai o quê? Por cima Caramba, diniz Aparigo responde Bruno, tenho vergonha do meu corpo, sou gordinho E às vezes tenho vergonha de pedir pra ficar com alguma garota O que eu faço? Cara, você com certeza tem um charme a mais que não seja o corpo Todo mundo tem um negócio por dentro aqui Eu não tô falando do quê? Do coração Você deve ter algum charme, mano Você deve ter algum charme Eu já conversei com você na live, não é? Eu vi que você é engraçadinho, você é bom pra conversar É com a mina no papo A mina gosta de homens diferentes Engraçado, simpático Vitória Tome Minha melhor amiga só fala comigo quando quer e quando precisa É o que eu faço Não é amiga Né? Não é amiga Não é, Vitor Fala pra ela, manda real pra ela Vou mandar real pra você agora, viu? Vou mandar real Ela não é sua amiga Preste atenção Se ela fosse sua amiga, ela tava em todo momento então Escute a que eu digo Olha o que eu vou dizer Se ela te tocar de novo, manda ela LuizP22 Bu, em todos os relacionamentos que eu tenho eu só sofro Não consigo ficar com ninguém Pois tenho medo de sofrer de novo O que eu faço? Fica um ano, dois, o tempo que for necessário pro seu coração se recuperar Entendeu? Porque se ele tenta ficar com outras pessoas e não dá certo O problema tá em você Vai sair, vai se divertir Vou ocupar a cabeça E ajuda Por ser o maior... É, eu tô vendo Mas nem só assim Gleice Souza Raparigo responde Minha amiga só pega meus ex Mas você percebeu que esse vídeo tá voltado pro negócio de amigo? O último vídeo era só talarico Ó, Gleice Souza Raparigo responde Minha amiga só pega meus ex Será que devo perdoá-la de novo? Amiga que amiga não pega ex da amiga Boa de olhada em raparigo É um fã clube meu Um beijo pra você Na minha escola disse que eu sou feia E que eu não devo me maquiar Mas eu me aceito com maquiagem Até porque agora eu me aceito como eu sou Mas já tive que passar por um progresso de aceitação Processo Processo? É processo não? É processo Você falou um progresso? Bota o refrê aí Não Um processo de aceitação Mas eles me julgam O que eu faço? Ok Ela disse que ela se aceita muito mais maquiada do que não maquiada Só que a galera zoa porque fala que ela é feia E que ela não deve se maquiar Primeiro de tudo Você pega o dedinho e faz assim pra todo mundo Ó Pra todo mundo Tá ligado? E segundo É... Você tem que ser mais do jeito que você é Você quer usar maquiagem? Usa Você quer não usar maquiagem? Não usa Alguém chegar em você e falar Ah você é feio Não usa maquiagem Não usa maquiagem Não sei o que Você responde O que minha aparência interferiu na sua vida Filha da... TACO DO TACO Tati Alves Aparilho responde Acho que estou começando a gostar de um menino da minha escola Porém ele é de outra sala Mas minhas amigas falam que não vai deixar eu me aproximar dele Porque ele não presta Mas não entendo o porquê falam isso Porque até onde eu sei ele não é desse tipo O que eu faço? Observação Eu não sou amiga dele mas elas são Primeiro Tem duas Eu entendi que suas amigas Estão com o recalque de você que quer pegar o menino Que talvez elas querem pegar e elas não conseguem Segunda opção Ele realmente pode não prestar e suas amigas estão querendo te alertar Mas Eu geralmente fico com a opção do Vitor Gente vamos ler só mais duas beleza? Porque o tempo da gravação está acabando A bateria está acabando também Então é isso E antes de eu terminar direto essas perguntas Por favor gente Ô raparigo Meu para de ser sem vergonha Para de me ousar Dá um negócio do like aqui embaixo Poxa Sabe por que também eu não queria voltar? Porque meu Eu da maior trampa editar o negócio Eu sei É meu trabalho É meu trabalho Eu gosto de fazer isso Mas mano É os seus trabalhos também te dar like É? Gente é de grátis O que é de grátis Você tem que aproveitar Tem que usufruir Vou fazer assim Não vai ficar aqui esperando até você dar like Vai Não vai sair daqui até você dar like Toda vez que eu vejo um youtuber fazendo isso Eu tenho vergonha do youtuber quando eu estou assistindo Porque ele fica parado assim ó Eu tenho vergonha ali Agora eu vou sentir vergonha ali Quando eu me ver nesse vídeo também Mas Eu vou sentir mais vergonha dele do que de mim Porque ele foi mais escroto que o meu Não foi? Ai o que o meu dedinho parar agora vai ser moleque Um, dois, três e Aline, Stephanie e Francisca Raparigo responde Tem uma melhor amiga O nome dela é Kately Ai Kately minha perninha Ai Kately minha perninha Kately É uma piada interna Não sei se vocês vão entender Ela já namorou com um menino O nome dele é Davi Só que esse menino tinha sumido Sumiu no planeta Terra Ele apareceu agora nesse ano E eu estou gostando dele Minha melhor amiga também O que eu faço, Bu? Por favor, me ajuda Beijos, te amo Aline Sua melhor amiga gosta? Eu no seu lugar Vai, o Victor Se o Victor gostasse da mesma mina que eu estou gostando Ele é meu melhor amigo Eu não ia pegar Porque eu sou desse Sabe? Mas se você for uma safada Que você não se importa com seus amigos Pega, me responde O que vale mais pra você? Uma amizade ou um amor? Pra eu passo e você mete o dedo Vai E foi Raio Lê Raparigo responde Minha amiga é afim do meu namorado Sendo que ela sabe que eu já descobri isso O que eu faço? Termino com N ou paro de falar com ela? Ela não me perguntou isso Ah, mentira Você falou isso Você não falou isso pra mim Ela não falou isso pra mim Ela não falou também Ela não falou Ela não falou Acabou o quadro Foi embora Toma vergonha na sua cara Mano, pelo amor de Deus Você ainda está me perguntando Você vai parar com essa safada? Ela é uma safada Ela é uma o que? Safada Você quer terminar com uma pessoa que você ama Por uma pessoa Safada Safada Mano, na moral Eu fico bravo com essas perguntas, gente Pelo amor de Deus Porque o coitado do seu nome Depois diz que os homens que não prestam Porque o bicho não tem nada a ver Se ela está afim dele Ela não tem culpa Agora, você não falou aqui Que ele está dando brecha pra ela Ela só é uma senhora Eu estou olhando pro buraquinho certo da câmera É aqui, né? Então, família É isso Eu espero que vocês tenham curtido Olha, me fala aqui Se vocês já passaram por alguma dessas coisas Porque, mano O vídeo pelo que eu estou vendo Foi sobre Por que você está me dublando? É o que? Eu sou o que agora? Eu sou o Kawai? Inclusive Não sei se eu já falei pra vocês Mas eu estou no aplicativo aí Família Que que é, moleque? É um aplicativo Que que é, moleque? É um aplicativo Obrigado por me deixar no vácuo É um aplicativo Onde você pode fazer dublagem Onde você pode fazer zoeira Onde você pode dançar Cantar E é esse aqui, ó Kawaii Tá bem aqui E família Eu estou bombando nesse aplicativo Inclusive a maioria dos vídeos lá Eu gravo junto com o Vitor E o mais da hora É que agora tem uma opção Chamada Grave Comigo Gente, é muito da hora Eu vou começar a soltar umas músicas lá Tipo assim Estilo karaokê, tá ligado? Você está me dublando? Espero que não Então tudo bem E aí vocês vão poder cantar junto comigo Tá ligado? Isso é muito da hora E esse é o tipo de vídeo que eu faço lá Se liga aí Ah Oi filho Quando você tirou na prova O raparigo pensa rápido Pensa rápido Pensa rápido Mudando de assunto Você está tão bonita Vocês viram, família? Mano, é muito da hora Ó Quem me seguir lá E comentar Hashtag Vim pelo Youtube Eu vou dar uma atenção maior Beleza? Vai no meu último vídeo do Kawaii É só baixar o aplicativo O link está aqui embaixo Na descrição Beleza? Ou você simplesmente vai no Play Store Ou Apple Store E coloca lá E coloca lá Kawaii Que já vai aparecer Esse ícone aqui Que vocês estão vendo Beleza? E embaixo do meu vídeo Vai ter uma opçãozinha Chamada Grave Comigo Você clica lá E faz um dueto Cantando junto comigo Ou me zoando E tudo mais Vai ser da hora Moleque Eu vou deixar o link do Kawaii Aqui embaixo Junto com o canal do Victor Beleza? E vai ser os dois primeiros links Da descrição Beleza? Comenta aqui embaixo Qual parte que você mais gostou Qual parte que você mais curtiu E lembrando que eu sempre pego O Raparigo Responde Direto do meu Instagram Então é só me seguir lá As minhas redes sociais Estão aparecendo aí A do Victor também Beleza? Então já que você está me dublando Tanto eu quero ver Como que eu finalizo O meu quadro Salve, salve, família Esse foi mais um vídeo Falou Não, o que foi? Seu, seu hater do caramba Seu poser Beijo no coração Do cês tudo Cê falou que assistia meu canal Antes de ser amigo Falso do caramba Acabou Não vou nem finalizar Falou, gente Ah, bicho falso do caramba Oxi